O que vamos fazer? Ver as digitais enquanto o laboratório não manda o resultado. Isso não é bom. Não tem nada. O tempo está passando. Doutor, o senhor está cansado. Por que não vai pra casa? Nós vamos atrás dos suspeitos. Essa bobagem não vai dar em nada. O que temos que fazer é sair por aí até. Resgataram o meu cachorro. Estamos fazendo o possível. Deixa-me dizer. Eu dei. Aquele perigoso animal de experiência. Uma droga neuropática para mantê-lo estável. Para mantê-lo calmo. Quando o efeito da droga acaba, ele vai ficar violento. Ei, ei, ei. Não me venha com isso agora. Estamos sentados sobre uma bomba ao relógio. E vocês ainda falam sobre digitais. Não precisa me ensinar a trabalhar. Não entenderam. Max está se fragmentando. Está desmoronando. Se eu não encontrá-lo até hoje à noite, ele vai ter um ataque psicótico. Você é o único psicótico por aqui. Aonde você vai? Ainda não acabamos. Então falávamos do melhor amigo do homem. Desculpe, molenga. Desculpe, molenga. Oh, meu Deus, desculpe, tudo bem, desculpe, tudo bem, desculpe. Max? Vem comer, vem, Max. Oi, Sr. Ed, olha, a palavra de hoje é cara de pum. Sabe dizer cara de pum? Cara de pum, cara de pum. Muito bom, legal. Oi, Laurie. Ruth, tudo bem? Tudo, mas estou com fome, o que está fazendo? Fruta e iogurte. Você quer? Não, obrigada, sou alérgico. Tá bom, então olha na geladeira. Tem cenoura, tem maçã, tem um pouco de geleia. Legal, pizza. Pizza. Está aí há uma semana. Igualzinho lá em casa. Quem é? Nossa, quando arranjou esse cachorro? Ontem. Cara, ele é muito maior que a Collie. Qual o nome? Max. Oi, Max. Eu quero entrar. Entra. Não deixa ele pegar minha pizza, hein? Vem cá. Ele não pode ficar dentro de casa. Posso levá-lo para conhecer a Heidi? Acho que vai ser legal, né? Ele é muito bonito. Pega a guia aí. Tá. Tá aqui. Fica de olho, hein? Pode deixar. Cuidado. Traz ele de volta logo. Não confia em mim? Não. Fecha o portão quando você voltar com ele, tá?